Em meu coração Não me faz caso Em meu coração É muito mal por mim Eu vou tirar E ele me contesta Que eu vou assistir Não vou falar É muito mal por mim Meu coração É muito mal por mim Eu vou tirar É muito mal por mim Meu coração É muito mal por mim É muito mal por mim Meu coração É muito mal por mim Meu coração É muito mal por mim Eu vou tirar É muito mal por mim Meu coração É muito mal por mim 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 Obrigado.